E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com mais um jogo de celular novíssimo pra vocês. Esse daqui se chama Impostor Smashers, alguma coisa assim, Impostor Smasher, onde você tem que derrotar os outros impostores usando vários tipos de armas diferentes, né? Vocês vão entender, cada fase é uma arma diferente. Então eu clico pra começar, comecei que agora eu sou o capitão e comecei com esse bastão. O jogo não é online, então não precisa deixar a internet ativada, ó. Vamos derrotar aqui, a primeira fase é um tutorial, então os bichos nem se mexem. Mas basicamente é assim que funciona, você derrota alguém e você fica maior. Mesmo se você estiver grande, se alguém te acertar, você vai perder... é, vai morrer, né? Não vai perder HP, vai sumir na hora. Então assim, esquiva das galera, né? Porque tem essas áreas que você tem que ficar fora delas e é isso aí. Ó, vocês vão ver a segunda fase aqui agora. Vai ter fase que cada um vai ficar com uma arma diferente, enfim, vai ficar aleatório, ó. Sábio de luz, sábio de luz. Comecei aqui, ó. Já vou pegar todo mundo. Eita, meu Deus do céu. Cuidado, cuidado, cuidado. Ó, todo mundo até então tá com sábio de luz. Olha só a distância que eu acerto, pessoal, porque eu tô muito grande. Vai ficando com mais pessoas. Nas fases também, chega acho que no máximo 9, 10, sei lá. E, igual eu falei, mais pra frente começam a ficar variadas as armas, né? Cada pessoa com uma. E se não me engano, caso você morra também, na hora que você reinicia, você pode começar com outra arma. Essa aqui agora é a mordida, pessoal. A mordida é bem interessante. Por que que interessante? Ó, peguei o cara que tá maior do que eu. Ah, não! E o cara menor do que eu pegou eu que tava maior do que ele. Pegou eu é boa, né? Mas beleza, ó, vamos lá. Vamos ver se eu vou começar de novo com a mordida. Vamos fazer um teste. Foi uma mordida de novo. Mas se eu não me engano, eu tava aqui brincando, o cara tava viciado tanto nesse jogo. Meu Deus! Ai, quase que eu fiz um double kill. Nossa, fiz um double kill! Beleza. Olha esse santo que eu tô acertando a mordida, pessoal. Olha que roubado. Olha ali, lá embaixo, ó. Ó! O cara é muito roubado. Pera aí, pega aqui. Boa. Acabou, acabou. Ok, tem como mudar o nome? Nem reparei se tem como mudar o nome. Vamos ver. Eu desativei a internet, tá? Porque, enfim, aqui embaixo já fica um monte de propagandazinha abrindo. Então imagina, joga uma fase e aparece propaganda, né? Então eu recomendo que você também desative. Ó, essa daqui é uma arma um pouco mais difícil. Por quê? Porque olha só a área dela, tá vendo? É bem menorzinha. Calma aí. Boa. Meu Deus! Meu Deus! Boa, dois! Boa! Meu Deus do céu, tá muito rápido! Ai! Nossa! Triple kill! Boa! Olha isso aí, pessoal. Olha o meu tamanho, cara. E não se esqueça, se você gostar deste vídeo, deixa o seu like, pessoal. Eu preciso muito da sua colaboração deixando o seu gostei, comentando o que você achou aqui. Comenta aqui embaixo, impostor, pra eu dar aquele coraçãozinho pra você. E recomenda os vídeos, né? O canal é pros seus amigos, pros seus amigas que gostam de jogos pra celular. Porque o YouTube tá muito fraco, o YouTube não tá recomendando meus vídeos. Então eu preciso que vocês recomendem, né? Porque se for depender do YouTube, eu vou passar fome aqui. Muito obrigado a todo mundo aí que tá apoiando de alguma forma. E vamos lá. Essa arma aqui também é um pouco mais difícil. Só que a arma dela... A arma dela não. A área dela é um pouco maior também, né? Então assim, ela é difícil, porém mais fácil do que aquela que eu tava antes. Beleza? Porque a área dela é maior, tá vendo? Ela vai abrindo, é um cone. Essa daqui... Essa aqui não. A outra era uma reta, né? Isso aqui é um cone, vai abrindo. Beleza, mais uma vitória. Vamos que vamos. O jogo é muito viciante, cara. É muito viciante mesmo. Aqui, ó, tem skins que você pode comprar os chapéus aqui embaixo. Pode ver os preços. Tem aqui outra tela também, ó. São três telinhas que tem aqui, ó. Mais uma embaixo. Beleza? E você também pode ganhar na propaganda, tá vendo? Zero de dois. Essa aqui de spin, eu não sei. Eu tenho um spin de grátis? Tenho. Vamos tentar então tirar aqui alguma coisa no spin. Uh! Tirei um chapéu novo. Boa, legal. Vamos pegar ele aqui. E... Acabou, acabou. Agora eu tenho mais cinco diários, só que assistindo propaganda. Daí a gente vem aqui, ó, nas skins e clica pra usar. Tem aqui também, ó, a cor do personagem e tem os pets, beleza? Ó, não consigo mais rodar de graça. Ok, então vamos começar agora. Vocês estão usando uma régua. A régua, a área dela é bem pequenininha de início, né? Mas ela pega, tipo, uma angulação boa. Ah, e eu esqueci de falar isso. Esses objetos que você quebra caem em moedas, tá? Vão ter fases que são fases especiais. Que é só pra você quebrar isso aí. Pra pegar tanto moeda, quanto... Opa! Ai, droga. Quanto chave pra você abrir baús. Uh! Muito kill. Pega isso aqui. Olha a distância, cara. É muito roubado isso aqui. Ah, beleza. Estamos aqui gigantescos. E, caso eu quisesse assistir propaganda, eu ganharia essa skinzinha azul aqui, beleza? Bora lá pra mais uma fase. Próxima fase. Ó, essa aqui é a fase especial. É uma fase bônus. E aqui a gente tem que quebrar. Tô usando esse... É takap que chama isso aqui? Que é tipo esses machadinhos de... Pedra com madeira, né? Tipo, feito por... Acho que por indígena ou pelos homens da caverna. Não sei. Então vai quebrando aqui. Na real, eu recomendo que você quebre tudo primeiro. Porque pode ser... Ó, tem um templo ali em cima, tá vendo? E pode ser que caia a chave, igual eu falei. E você vai ficando maior pegando as moedas também. Olha que louco. Beleza. Acabou o tempo. Aí você vai ganhar aqui o dinheiro. E nessa fase aqui não tinha a chave. Beleza. Ó, vamos lá. Fase 8. Eu acho que agora começa a ficar aleatório, né? Calma. Opa. Aí, ó. Eu virei um trapper. Seria um cantor de trap? Nada disso. Eu jogo aqui bombas no chão, ó. E tá vendo lá? Eles são diferentes, ó. Eles estão usando outras armas. Essas bombas aqui, as pessoas passam por cima. São minas, né? Minas terrestres. Eu acho que eu posso passar por cima, né? Posso. Mas assim, ela é muito fácil, cara. Ela é muito boa. Porque você joga ali, ó. Tá vendo, ó. Não tem areazinha, mas... Enfim, saem 3 aqui. E... É fácil acertar os carinhas. Mesmo se você não acertar neles. Se eles andarem pra cima delas. Ó lá, ó. Você ganha. Vem pra cá, vem pra cá. Ele tá fugindo. Boa. Acabou, galera. Mais uma fase de concluída. Obrigado a todo mundo aí que já deixou, gostei, que se inscreveu, que for novo ou nova no canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Todos os dias temos vídeos aqui. E é isso, ó. Outra fase que eu tenho que usar essa arma. Essa bolinha que aparece de início. Eita. Isso aqui é um secador de cabelo? Eu não vi. Eu não li o nome. Esqueci. Ó, mas tá vendo armas diferentes ali, ó. Ele tava com uma arma diferente, que a área era diferente. Isso aqui também, ó. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Corre. Não. Meu Deus. Boa. Acabou? Não, acabou nada. Tem uma setinha, ó, que mostra onde é que tem os inimigos. Eu acertei sim e ele apareceu na tela. Beleza. Essas armas de muita distância, sim, são muito roubadas por conta disso. Porque você consegue acertar os inimigos sem você estar enxergando eles, caso você já esteja muito grande. Nível 10 aqui agora, pessoal. Vamos lá. Eu sou capitão de novo. Esses nomes são aleatórios. Mas essa areazinha aqui, eu tava falando, não sei se eu concluí. É só área de proteção. Pra você... Você não pode ser atingido nessa área, né? Enquanto tá com aquela bolinha em volta de você. Acabou, né? Aquela bolinha, porque a partida realmente começou. Aí sim você tem que ficar esperto. Olha isso aqui, cara. Olha só. Ó, 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 ó. Boa. E aqui agora fazer um multi-kill ou só tem isso aqui vivo? Não, tem dois vivos ainda. Meu... Mentira. 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 Ele me esmagou. Vamos ver. Bom que a gente vê. Isso aqui foi um teste. Isso aqui foi um teste. Tá vendo aí, ó? Não volto com a mesma arma. Comecei com uma arma diferente aqui agora. Ok, ó. Meu Deus. Uia, errou. E tá com uma espadinha diferente, hein? Boa. Calma aí. Meu Deus do céu. Aquilo ali foi sacanagem. O cara me esmagando. Sai daqui. Parece um ratinho ali. Calma aí. Beleza. Uh. Não. Quase que ele me acertou, pessoal. Ok. Pega aqui. Fica ligeiro. Fica ligeiro, hein? Tá muito cuidado aqui, ó. Opa. Tomou. Mais um. O que tá piscando? Sei lá. Mas, ó. Ó, ó. Não vou ter dó nem piedade. Vou cortar isso aqui, ó. Ganhar umas moedinhas. Que eu nem vou pegar, na real. E acabou. Boa, galera. Vamos lá. Mais uma fase. Vamos até a fase 15, mais ou menos. Na décima primeira. Ah, não. De novo. Com esse machadinho de preda aí, ó. Já vou quebrar aqui. Beleza, ó. Já vem aqui. Surpreende ele. Tomou. Beleza. Tomou. Os dois. Boa, moleque. Mais um. Ai. Calma aí. Boa, 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 boa. Ó, quero pegar aqui. Ah, droga. Então vocês... Tá ferrado. Eu queria matar os dois de uma vez ali. Mas não teve como. Aqui. Boa. Tomou. Mais um. E... Dois coelhos com uma caixa d'água só, galera. Muito bom. Vamos coletar aqui mais cenzinho. E fase de número 12. Mais uma vez. A mordida. Já morde aqui, ó. Tô com fome. Tô com fome, hein. Pera aí. Ai, 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 ai. Meu Deus. Ah, mentira que eu errei. Então pega aqui. Ai, ai, ai. Boa. Mais um. Olha o combo. Olha o combo. Aqui, 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 aqui. Dois, três. Boa. Meu Deus do céu. Falta só um. E aí, meu camarada? A linguinha dele. A linguinha não, né? A lingona dele. Boa, galera. Mais uma fase concluída. Vamos pra décima terceira fase. Ah, fase bônus. Essa aqui. Agora somos os caçadores, né? Nós somos os... Samos. Eu sou o caçador, o hunter. Ó, peguei uma chave. Não sei se tem como encontrar mais do que uma chave por fase, né? Mas eu vou tentar aqui rapidinho, ó. As moedas é uma por uma, né? Então, sei lá. Ó, calma aí. Beleza. É, não tem mais chave, então, galera. Só resta pegar aqui as moedas. Tá acabando o tempo. Beleza. 1.310. Boa. 1.312. E é isso. Conseguimos ainda mais 100. Com esse dinheiro, posso vir aqui na skin e comprar uma outra skin ou um pet. Eu vou deixar... Eu vou mudar a skin. Eu vou comprar essa skin aqui do... Verde. Do ciano? Do verde? Do cinza? Deixa eu ver se tem mais aqui. Calma aí, ó. Ah, mas é 1.800, hein? Esse daqui, ó. Tem umas skins diferenciadas. Ah, não, mas... Ah, tá. Ou é 1.800 ou é essa quantidade de propaganda aqui. Cara, tem até do Pikachu. Ah, vou juntar mais um pouquinho, então. Vamos lá. Assassino da régua. Estou usando uma régua aqui agora, pessoal. Vamos cortar ele aqui, ó. Ó, a reguada. Tomou. Meu Deus. Não, não, não. Boa. Não. Meu Deus do céu. Quase que ele me acertou. Meu Deus, para de esquivar. Isso aí, galera. Ah, aqui tem o duto. Você pode entrar no duto. O cara saiu na hora. Meu socorro. Calma, calma, calma. Ai, ai. Nossa, eu errei aqui nele. Ele tá muito pequeno, hein? Vem cá, vem cá. Droga. Meu, para de entrar no negócio. O bicho tá entrando toda hora no duto. Falta só esse aqui embaixo, ó. Vou cortar. Beleza. Ainda vou cortar esse aqui, ó. Beleza, galera. Mais uma fase concluída. E agora sim, pra gente finalizar com chave de ouro. Ou com ouro de chave. Vamos aqui jogar com sword, né? Espada. A fase de número 15. Calma aí. Eita. Boa. Pegou esse aqui também. Mais um, mais um, mais um. Aqui. Vamos lá. Corta mais um. Show demais. Cadê mais um, mais um, mais um? Olha o tamanho desse espalho, cara. Que coisa roubada. Ai. Meu Deus. Acabou, acabou, acabou. Galera. Então é isso. Esse aqui é o Impostors Bashers. Seriam os magadores de impostores, né? Espero que vocês tenham gostado deste jogo, deste vídeo. Se você quiser jogar, você já sabe, aqui em cima do videozinho ou na descrição do vídeo, tem pra vocês aí os links. Eu não sei se jogo aqui, como eu falei, tem pra iOS. Mas, enfim. 100% dos jogos que eu gravo pra celular são de Android. 95, 98, sei lá. Também tem pra iOS. Mas, na descrição aí tá escrito. Se tiver só escrito Android, é porque só tem pra Android. Se tiver escrito iOS, é porque tem pra iOS também. Ou você clica no link e confere aí, pessoal. Obrigado demais pelo apoio. Beba água. Um beijo, um queijo, um abraço e até mais. Fui! Fui!